De pochete de rodim, com a PT na cintura Sabe quem é, né? Tu tá ligado? É o Douglas Albuquerque Do vinho da net Ele me faz chorar, mas sou uma lada Só pra malvada Ela viaja nos menor que é envolvido Corda de prata e da fuga de carruco Chama-zambi, Zadidimi e a PT na cintura Ela só queda pra bandido, os freios de viatura De pochete de rodim, com a PT na cintura Do jeitinho que eu gosto, o menor que é de viatura Bigode, bigode infininho no plantão Com calção de futebol, matando seu pau Ele fumando, cã, que bate na minha cara e me xinga e me puxa Ele me faz chorar, mas sou uma malradona no filho da puta O 5, 5, 7, Violento, posturado e calmo na rua ele tem um aval Chegando em casa na teta, ele me faz gozar no troco da sua parafala Ele fumando, cã, que bate na minha cara e me xinga e me puxa Ele me faz chorar, mas sou uma malradona no filho da puta Malradona no filho da puta Ele me faz chorar, mas sou uma malradona no filho da puta De bochete de rodim, com a preta e na cintura Zói o Mampit, o maestro da putaria DJ Willian, é toma meu DJ Ela viaja nos menor que é envolvido Corda de prato e da fuga de carro puro Somes amizade, time e a PT na cintura Ela só queda pra bandido, os freios de viatura De bochete de rodim, com a PT na cintura Do jeitinho que eu gosto, o menor que é de viatura Bigode, bigode fininho, não planta Com calção de futebol, matando seu pau Ele fumando, o can que bate na minha cara, me xinga e me puxa Ele me faz chorar, mas sou amarradona no filho da puta 5, 5, 5, 7, violento, posturado e calmo na rua, ele tem um aval Chegando em casa na treta, ele me faz gozar no troco da sua, para falar Ele fumando, o can que bate na minha cara, me xinga e me puxa Ele me faz chorar, mas sou amarradona no filho da puta Amarradona no filho da puta Ele me faz chorar, mas sou amarradona no filho da puta Saiu no beat, o maestro da putaria Inscreva-se, canal BJ Oelha, a média do momento